Quinta-feira hoje, aqui em Los Angeles, dia de sol Vim aqui encontrar o Adriano no Red Bull de Los Angeles E ele vai fazer a fisioterapia dele aqui E a recuperação das cirurgias dele Vamos ali bater um papo com ele e acompanhar um pouquinho do treino dele Ele vai passar três semanas aqui em Los Angeles na Red Bull, lugar irado Estrutura fenomenal E perto aqui da WSL Então vim aqui encontrar com ele, trocar uma ideia Bora lá, Capitão! Estou aqui com o Capitão Adriano Finalmente, bom te ver, irmão Obrigado Então fala um pouquinho o que você está fazendo aqui em Los Angeles Está aqui na Red Bull Eu estou praticamente no final do processo da minha reabilitação Agora estou em quatro meses e meio atualmente E depois da cirurgia Vou completar aqui em Los Angeles cinco meses Então venho para cá, para Los Angeles, o treinamento da Red Bull Para ficar três semanas treinando com o pessoal daqui Está sendo uma experiência muito boa Porque eu estou treinando com novas mãos Com uma nova metodologia E em Floripa eu estava treinando com o pessoal da Action Pass Que me reabilitou esses últimos quatro meses Então está sendo super importante Estou tendo um ótimo feedback E está sendo uma experiência muito legal aqui E para quem não sabe, você fez a cirurgia logo depois de Portugal Com aquele acidente lá na areia E já tinha um problema no seu joelho ou aconteceu ali mesmo? Não, aconteceu ali mesmo Aquele impacto que eu tive com a areia Foi o suficiente para romper todo o meu ligamento do cruzado Foi extremamente difícil também para eu entender Que naquela localização eu tive uma lesão super séria Inclusive eu até tentei entrar no mar para sentir o que realmente tinha acontecido E naquela onda que eu peguei para a esquerda Realmente deu a entender que eu já não tinha um cruzado Por isso que meu joelho saiu e voltou No mesmo momento No momento que eu fiquei só em pé na prancha Então tive que me readaptar Aceitar esse momento que eu tinha passado em Portugal E comecei os procedimentos de cirurgia E também como eu estou há 14 anos no circuito mundial O nosso corpo vai dando uns sinais que precisa melhorar Só que a gente não consegue devido ao calendário que a gente tem Então eu fui só mascarando as lesões Mascarando, mascarando Eu tinha uma lesão também na minha boca Minha mordida não mordia corretamente Isso automaticamente mexia tudo na parte cervical Não machucava direito o alimento Isso para uma atleta não é uma coisa muito boa Então aproveitei esse momento que eu ia ficar de 6 a 9 meses parado Aproveitei também e fiz a cirurgia na boca Consertei a minha mordida, consertei os dentes E sinto toda a pressão já fora da minha cervical Então aproveitei esse momento parado para fazer um check-up Inclusive eu tinha um problema também nos meus olhos Eu não conseguia enxergar de longe Então os últimos 6 anos eu estava surfando no instinto Não enxergava o que estava acontecendo Só ia mesmo no instinto E agora voltei a enxergar após a cirurgia Então está sendo maravilhoso Esse momento de transformação na minha vida E logo ali depois da cirurgia O primeiro mês foi o mais intenso para você Com certeza Para mim o primeiro mês foi Foi extremamente difícil Porque eu me sentia que tinha parecido Um caminhão ter passado por cima de mim Porque eu não conseguia andar devido a cirurgia no joelho E eu simultaneamente não conseguia comer Por causa da cirurgia na boca Então eu fiquei praticamente um mês e meio Em uma depressão profunda Praticamente porque isso afeta muito o humor E ao mesmo tempo ali naquele período Estava acontecendo o Pipe Master E vi o Gabriel ser campeão mundial Isso aquilo me deu um certo ânimo De ver o Brasil sendo campeão novamente No mundo do surf Vontade era grande de estar lá Mas super aceitável no momento que eu estava passando Mas graças a Deus já fazem mais de 4 meses Já voltei a treinar Já voltei a comer E isso Todo o meu ânimo agora está em cima dessa minha volta O aparelho que todo mundo falou na mídia social Foi quando tu se lesionou ali Todo mundo achou uma coisa meio surpresa Meio bizarro né Que pô tu pega várias bombas Em paipa e tudo que é lugar do mundo E aí teve uma lesão logo na areia Eu acho que foi surpresa para você também Que você até está falando que voltou com a água Tentou fazer de novo Me prejudicou bastante Um peso do meu corpo em cima Então foi uma lesão super grave né Uma das mais difíceis que a gente tem nessa região do joelho A pior mesmo é a patelar A segunda é o cruzado Então eu tive essa lesão super grave Num momento assim que Para mim naquele momento Não poderia estar acontecendo comigo né Pô na areia da praia Por que com a laica de competição Não é possível E por isso que eu tentei novamente Para entender o que realmente estava no meu joelho Aí foi numa segunda onda Que eu fui para a direita Senti muita dor no joelho Mas eu consegui surfar E na esquerda foi realmente a torção do teu joelho né Quando você olha para trás Você está torcendo o joelho E aí como não tinha um músculo na mais Cruzado Daí meu joelho saiu de posição E aí a cirurgia foi logo depois Não Eu gostaria muito que fosse na sequência né Porque eu estaria salvando aí um mês Mas os procedimentos médicos Dizem que eu tenho que esperar 30 dias Para desinchar Para tirar todo o edema do joelho Com muita fisioterapia Com gelo e tal Para depois sim eu conseguir fazer a cirurgia E aí começa a contar a partir da cirurgia né Que é o momento de volta E aí eu acredito que agora Está tirando um pouco mais de motivação né Como você falou Tu viu o Gabriel ser bicampeão Você já é campeão mundial E com certeza quer ser duas, três, quatro né E agora se sentindo muito melhor Está reformado Exatamente Melhorou o joelho, o mandíbula A respiração, a visão Então está um ânimo assim De ver o Gabriel ser campeão de novo E você sabendo que você está Vai estar 100% em 2019 Com certeza Eu acho que para mim Esse ano de 2009 Vai ser de readaptação De tudo isso que está acontecendo comigo Inclusive a minha lesão né Pelos médicos Falam que para eu voltar a sentir a 100% de novo Seria um ano e meio Após a cirurgia Então mais nenhum atleta Ouve essas coisas do livros E todo mundo Todos os atletas querem Sempre antecipar isso Então hoje o meu objetivo é esse De encurtar esse período Mas ao mesmo tempo Eu tenho que me readaptar também E dizer que Se eu me frustrar na frente Com os resultados Não é devido A minha performance Mas em si O meu corpo Em si não está 100% para Aguentar essa carga toda Mas eu tenho que ter Também Ter muito cuidado Também Para não romper novamente O joelho Porque ele está em Um momento de cicatrização Mesmo que a minha cabeça Queira Querendo estar dentro Das competições O mais breve possível Eu também tenho que respeitar A parte de cicatrização Do corpo E qual seria o mais breve possível Que você poderia voltar? Isso eu não consigo te informar Porque Isso a cada semana que passa Eu venho Melhorando A cada Cada semana Venho me dedicando Em torno de 5 a 6 horas Dentro de uma academia Uma pessoa normal Que tem esse resultado De um ano e meio Para se recuperar Ele fica em torno De uma hora por dia Então eu fico 6 Então é Essa é a minha vontade Esse é o meu foco De voltar o mais breve possível É que fisicamente Já está bem melhor Do jeito que você estava Logo depois da Logo um pouquinho antes Da cirurgia Logo depois Aparentemente Você já está fisicamente Bem melhor São 4 meses São 4 meses Lutando contra o corpo Lutando para voltar E Essa É uma das Minhas virtudes De querer voltar O mais breve possível Então eu quero aproveitar isso E Provar aí A todos Que com dedicação Você consegue voltar O quanto antes E o Gabriel tinha falado Uma coisa que o Gabriel falou O segundo Título mundial É muito difícil Que o primeiro Muita gente não esperava E acho que é a mesma coisa com você Você vem anos e anos Todo mundo achava Que você ia ser campeão Sabia que ia ser campeão um dia E veio assim que um pouquinho de surpresa para todo mundo Veio E o segundo Acredito que é o seu Sua meta também Claro Eu acho que no momento Assim Cada atleta vive Uma fase Dentro de si Eu acho que o Gabriel Viveu Após o título mundial dele Duas derrotas Muito Fortes Chegou ao vice-campeonato Acho que outra vez Chegou ao terceiro Então foram dois anos Para ele Muito intenso Muito próximo Do gol dele E ano passado Ele conseguiu concretizar Esse fato Eu acho que cada atleta Vive um momento Esse foi o feedback dele Agora o meu atualmente É voltar É voltar a sentir 100% É voltar Estar entre os melhores do mundo Eu acho que Praticamente esse é o meu primeiro gol No momento que eu atingi ali Eu posso sonhar um pouco mais distante Mas nesse período Nesse momento que eu estou vivendo No dia a dia Poder estar num evento Me sentir 100% E surfar De igual para igual Com os caras que estão brigando Pela tabela de cima E o que tu acha desse movimento Não é um movimento Não é um movimento brasileiro Agora no surf O nome constantemente Que aparece assim Que todo mundo fala É o seu Que abriu portas Para o surf brasileiro Que faz a galera acreditar Que é possível E agora é meio que concreto O Brasil está dominando o surf São 11 no tour Mais que a qualquer outro país E o que tu vê desse Você que já viu Tantas temporadas de surf Essa há dois anos atrás Até agora Eu acho que É o maior que o Brasil já teve É, desde quando eu entrei Em 2004 No circuito mundial Fiz dois anos de WQS Até minha entrada Em 2006 Os australianos Os americanos Eles dominavam Essa tabela de cima Então Era uma coisa natural A gente assistia os melhores Sempre vencendo Sempre ganhando E a gente Os brasileiros O sul-africano Os europeus Se alimentaram muito Dessas derrotas Dessas entraves Dessa posição Que os australianos Americanos colocaram No mundo do surf Muito tempo Nessa Essa hierarquia E eu acho que A gente aprendeu muito Com as derrotas E a gente se fortaleceu muito Inclusive Hoje A gente Dos top 5 Praticamente 4 São brasileiros Isso mostra A fome E o desejo Que a gente tinha De aprender Com os melhores Do mundo Que foram os americanos E os australianos Agora A página Se inverteu Agora Quem Precisa dominar Novamente São São os australianos E os americanos Eles tem uma força Muito maior Que nós Em termos De infraestrutura Em termos De patrocínio Em termos De visibilidade Continuamos Em busca De provar O mundo Que somos Os melhores E os americanos Já são Os melhores Do mundo Os australianos Já são Os melhores Do mundo Então não há prova Então a gente Fica nessa Nessa tecla Não sei até quando Mas O que eu posso dizer É que a gente Aprendeu muito Ao longo desses tempos Muito obrigado Irmão Valeu mesmo Para o Pac-Tap Bom te ver Pra caramba Obrigado Pô, boa Com o coração Vamos lá Vamos lá Vamos lá